Música Gente, olha pra mim aqui direito Música Pessoal, a gente tomou banho hoje Mostra o posto, é super de boa Eu conheço muita gente que tem medo Tipo, ah, eu vou dormir no posto Ah, mas é perigoso Pelo menos aqui na Europa No Brasil pode ser No Brasil pode ser, mas aqui é muito de boa É, eu fiz um vídeo no banheiro, vocês vão ver aí É tudo muito bom, muito legal Isso aí Eu acabei de pegar a chave pra ducha E é um banheiro mesmo, né Dentro dos postos, né Em que a gente dorme E é isso, é muito tranquilo É bom, é limpo Se gravando, né Então, aqui é onde tem o... A corrida de touro Vem cá, mas olha pra mim Gente, não, olha pra mim aqui direito Galera, tá um calorzão aqui na Espanha Perrengue chique, né É, tá um calorzão aqui na Espanha Ó, já tô em Portugal Tô quase em casa, na verdade E tô chegando em Évora Monte Venho para Portugal É verdade A gente já foi em vários países na Europa, né amor Direita e depois virei à esquerda E nenhum lugar é como Portugal De verdade Cara, nenhum lugar é como Portugal Bem? É, tá um calorzão aqui na Espanha É, tá um calorzão aqui na Espanha O resto do castelo aqui da Muralha Lá em volta E ele fica bem no meio Aqui é a parte da cidade Da vila do castelo, né Sim Ainda murada E aqui agora o que funciona é o turismo, né Restaurante, lojinha, de souvenirs Olha as casinhas do lado Está um calorzão aqui na Espanha E aí 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 E aí